E aí pessoal, levar o Max pra fora hoje dia 14 de julho de 2020 Aproveitar que até que enfim saiu o sol, esfriou, mas já tá esquentando Capaz de querer chover daqui uns dois dias de novo Eu queria levar o sistema da NHL primeiro Fazer esse teste, tá um pouco sem tempo Aí vou levar o Max porque eu peguei essa semana, né? E já tem um amigo aí que se interessou E aí a gente vai fazendo uma troca aí pra um outro aparelho Que eu também acho interessante E a minha ideia é do Max 9000 fazer o teste em área externa E se eu quero ver o propósito dele, é a grave seco Vamos ver como é que ele vai tocar na área externa Eu acho que ele vai mandar bem, né? Chegando aí com o Max 9000 Vamos testar ele na área externa É aí que choveu, encheu E nós temos curva ali que não entra a enxurrada dentro do açude Mas foi tanta água, um dia ali choveu tanto que não venceu Que entrou água na enxurrada dentro do açude Aí sujou Porque aqui é só divertente Aí encheu tudo, né, cara? Agora vamos botar ali dentro do açude Pra testar o Max Olha Olha na graminha, tá tudo molhado Cai dentro do açude aí, ó Não vai aparecer bem aqui, ó Aí, ó Aí, ó Eita palhuzinho Esse é máquina Aí, aí, ó Tudo cheio, rapaz Choveu, hein Chuva Vamos ver o Max no pancadão automotivo, né, cara Eu vou botar ele aqui Eu acabei colocando nível de baixo 4, cara Eu notei que no 3 ele ficou um pouquinho fraco No 4 ele vai bem Toca bem ali Se esborrachando o alto-falante E acompanhando o médio e o agudo Eu tinha botado no 3, ele toca bem de boa Mas eu vou botar no 4 Pra poder tirar toda a potência dele Mais do que isso aí, é distorção pura Vamos lá DJ Rodrigo Campos E o site Five DJs Apresentam Elite Filmes Depois do 45 Ele distorce muito o médio e agudo Elite Filmes Elite Filmes Felícolas Som E alarme A loja número 1 de Alvorada Rio Grande do Sul Para todo o Brasil Elite Filmes Elite Filmes E aí, poderoso O que você acha do som da concorrência? Mais ou menos Mais ou menos Tem da papapaparei Papapamento Está o meio termo do mais ou do menos Ali, mas de resto está tudo legal Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado A pancada seca vai lá em cima. No seco toca longe. Vai longe, pancadona seca. É, ele toca bem pra cada um. Tum, tum, tum. Mas aquela pressão aí, bum, bum, não vem. É só o tum, tum. Vamos subir lá em cima. Lembrando. E aí tá no 45. Mas o 50 já distorce muito. Então não adianta... Não adianta querer botar ali, vai distorcer. Começa a cheirar os alto-falantes. Então tem que tocar o som, que ele aguenta tocar bem. E toca forte. Será que é bom? Não toca porra nenhuma. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Muito mais ignorante. Será que você aguenta? Eu acho que você não aguenta. Cortou o grave. Na baixa. E a pancada seca já não é longe. Agora começou a ventar um pouco. Bancadona seca é toca longe mesmo. O médio dele é bom. O médio sai bem nítido. O que falta é agudo um pouco. Passa o seu padrão. A concorrência agora vai sentir a pressão. Ou você dança. Ou os graves te balançam. E aí, Charcel, o que achou do som? E esse aí, em relação àquele LG que eu trouxe grande, qual que tu achou melhor, assim, de ouvir longe que tu tava vindo? É esse aqui. Esse, esse Max. Dá a pancada mais forte na área externa. Tá aí, ó. Pra vocês verem, meu irmão falando. Na área externa tocou mais. Tocou mais a pancadona seca, né? Tocou menos do quê? Tocou menos o quatro-veno. É, né? A pancada seca dele é forte. Tá vendo, Charcel? Viu? Vamos dizer que o cara é fanboy. A pancada seca mesmo, em área externa, ele faz a diferença dele. P não corte, né? Na frequência. Ó, Bruno, seca o resto, né? Vou te mostrar como é que se faz o seu atoa. Vou te empobar, te humilhar, vou te dar uma sapucada. Todos vão sorrir na tua cara. Seus amigos, a sua namorada também. Olha a cara da concorrência, seu atoa. Você vai aprender o que é o verdadeiro. A pancada é forte. Quero ver se você sabe bater a si. Corta a pancada do bicho. Corta a pancada do bicho. Corta a pancada do bicho. Jabba Fabrício Cesar. Ó, foi o gol do casal e equipe Tenebrosa. Vocês viram, vamos ver se ele Se ele esquentou aqui Não chegou nem a mornar Nem as do médio Por isso que eu digo O cara não mandando onda quadrada Não tem problema É que nem no Philips, o pessoal fala que queimos Se você botar o Philips DB13 E botar essas músicas Ele vai cheirar, esquenta aquela calota no 9200 O NX8 aguenta bem Queima, então assim Tu não pode deixar ele dar o cheiro E nem esquentar a calota O bônus Panasonic é que você pode botar a mão na frente Pra ver se tá aquecendo ou não E até por limpeza No próximo vídeo eu vou fazer as comparações dele com o CK Eu vou estar falando isso aí também E claro, tá frio O Japão aqui tá agora uns 10 ou 11 graus Tá bem frio mesmo De manhã deu geada Hoje dia 14 de julho de 2020 Então vocês viram aí Ele tocou, não chegou a mornar mais Se eu quisesse botar no máximo Ele ia aguentar Mas não ia dar quase nada de significância De diferença Ia começar a dar um pouquinho de distorção E já ia esquentar Então é melhor ele tá tocando bem limpo Pode ver que o médio agudo se viu bem limpo E pode ver que eu não fico de forma boizice Tá ali o meu irmão Tocou mais forte Agora claro, o ruim é quando Desceu a frequência, cortou E em quesito Qualidade Aí o CK é superior Até porque o CK é mais linear Desde 20 Hz Até 15.000 Hz Ele toca linearmente Então bota pancadão Que é Bota subgrave Você tem Então ele atende Todos os gêneros musicais Aqui como ele ficou específico Pra graves mais secos Então em músicas mais de baixa Ele não vai responder Né Então nisso aí Então é aquela coisa Se você não se importa Você quer ouvir o pancadão Quer fazer mais barulho É max 9.000 Né Aí a questão é o negócio Eu como vou mais pela linearidade E qualidade Eu pego o CK99 Mas isso no próximo vídeo Eu vou estar falando A relação dos dois Mas vocês viram que o bichinho é bruto Né Agora eu quero ver Se bota uma outra música E subo bem lá em cima Tchau Tchau Tchau